Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 25 Lembrando que você deve fazer referência a sua presença, temos uma lista de presenças Porque quando terminarmos o nosso curso de capelania, nós vamos outorgar um certificado, um diploma E uma carteira de capelão, para quem vier às aulas, não é para quem veio a uma aula Para quem pagou o preço, para quem sacrificou em prol de um projeto maravilhoso de Deus Que é a capelania, que depois ainda vai agregar outros valores Eu vou depois conversar com o bispo Feliz, que me trouxe uma ideia maravilhosa Para agregar aos valores da carteira do capelão inúmeras áreas de benefícios Parabéns meu filho, porque isso é um estímulo às pessoas da igreja Depois com a sua carteira de capelão, terem descontos em empresas, enfim Acessos a uma série de oportunidades Parabéns a Deus toda a glória Sim, estou aberto a isso e desejo muito para a glória do Senhor Mateus 25, 34 a 40 Diz assim a palavra do Pai Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita Lugar de honra Vinde, benditos do meu Pai Entrai na poça do reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo A obra é completa, né? Desde a fundação do mundo Porque eu tive fome E me desces de comer Eu tive sede E me desces de beber Eu era forasteiro E me hospedastes Estava nu e me vestistes Enfermo e me visitastes Preso E fostes ver-me Então perguntarão os justos Senhor Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso? E te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá Em verdade vos afirmo Que sempre Sempre Que fizeste A um destes meus pequeninos irmãos Olha que obra, hein? A mim Quer dizer que o que eu faço por alguém Na realidade eu estou fazendo A Deus Não é isto maravilhoso? Então vamos ouvir O que o Espírito Falará à igreja neste dia Na terceira aula De capelania Depois de visitarmos a parte hospitalar Carcerária Entramos na parte de educação escolar Oremos a Deus Senhor Jesus É a tua noiva É o teu povo É a família de Deus São os bons samaritanos Que tu estás levantando No seio da tua igreja Para serem sal e luz Mas para serem, ó Deus Acima de tudo Reprodutores Da tua glória No mundo de trevas Numa sociedade Cheia de corrupção Precisamos que a tua igreja Pai Se posicione Nestas áreas De tanta carência E que nós sabemos Que só Jesus Cristo Pode responder E preencher As necessidades Do ser humano Então Senhor Fala-nos Usa as minhas cordas vocais A minha mente A sensibilidade Que tu me tens dado Senhor Mas permita-me Acima de tudo Que eu diminua Neste altar E que Cristo Cresça Em nome De Jesus Cristo Fortalece Os teus filhos Pai Que ninguém Se sinta cansado Doente Doente Afetado O melhor O melhor de Deus Com sabedoria Para a glória Do Senhor E o povo De Deus Diga Amém Amém E amém Graças a Deus Muito obrigado Meu bispo amado Glória a Deus Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Eleitos Segundo a pré-ciência De Deus A prognose A soberania A decisão Do Senhor Aqueles que tem Um chamado Para serem Santos Nesta terra Para serem Não representantes De Deus Tem muita gente Representando Deus Mas reprodutores Do Senhor Meus filhos Selo do meu apostolado Amada igreja De Jesus Você sabe Que nós começamos Este trabalho Da capelania Por uma inspiração Do Espírito Santo Visando A obra De Cristo Além Das quatro Paredes Da catedral Tenho explicado Que a capelania É um exercício Voluntário É um chamado De Deus É um Disponibilizar A vida Amando Outras pessoas Então Você percebe Que estamos Chamados Para toda Igreja Mas na realidade Nem toda Chamada Igreja De Jesus Se apresenta Voluntária Para este trabalho De amar Ao próximo Que deveria De ser Como base Da vida Espiritual A nossa Chama Que arde Em nosso coração Então Tenho explicado Estamos fazendo Um repasse Que Quando eu disponibilizo A minha vida Quando eu me proponho A amar pessoas Como um conselheiro Como um consolador Como um acolhedor Especialmente Nas questões De doença De enfermidade De crise De dor De luto De prisão Portanto O nosso chamado É para sermos Embaixadores De que? De esperança Lembra-se o que disse Romanos 15 13 Estamos repassando Alguns assuntos Que já temos falado Desde a primeira aula E disse Que o Deus Da esperança Vos encha De todo o gozo E paz No vosso crer Para que sejais Ricos de esperança No poder Do Espírito Santo Então o capelão É alguém É um samaritano É um bom samaritano Que está rico De esperança E quer compartilhar Esperança Com os outros Porque a pessoa Só tem necessidade De receber algo Quando ela está Às vezes No fundo do poço Quando vem a dor Quando vem a doença Quando vem a angústia Que a pessoa diz Deus É nessa hora Que é preciso O exercício Da capelania Então O capelão É um embaixador Da esperança E eu tenho explicado Que para esta Disponibilização Da vida Para amar Sendo um conselheiro É preciso também Ter uma experiência Com Jesus Cristo Muito forte É preciso ser maduro É preciso ser espiritual Porque em 1 Pedro 3.15 Diz isso Pedro diz Antes Santificai a Cristo Como o Senhor Em vosso coração Lembra-se esta frase Que tem encampiado O nosso pensamento Estando sempre preparados Para responder A todo aquele que pedir A razão da esperança Que há em vós Sempre preparados Então A igreja É uma escola E para aqueles Que já Estão há muito tempo Já é uma universidade E A cada culto Nós nos preparamos Porque O Espírito de Deus No nosso ministério Trabalha da seguinte forma Ele inspira O anjo da igreja Para que o anjo Da igreja Fale Aquilo que ele Sabe Qual é a necessidade Das pessoas Que estarão presentes Ou ouvindo e vendo Nós não fazemos Uma obra Ao acaso Vamos ver O que Deus Vai fazer agora Abra a Bíblia Com o olho fechado Põe o dedo No versículo O Senhor É meu pastor E nada me faltará Não Este é um processo Até vou lhe dizer De certa forma Angustiante De preparo Isto Significa o que? Que o apóstolo Está sempre preparado Eu não subo A um púlpito Sem um roteiro Estão preparados Eu não prego Sem amadurecer o tema E chama-se preparado Então O capelão Tem que estar Sempre preparado Para responder Quando uma pessoa Está doente Aqueles questionamentos Da vida Aquela Aquele fim Da vida Que nós falamos Na nossa primeira reunião Que às vezes A pessoa está revoltada Às vezes a pessoa Deixou de viver Às vezes a pessoa Precisa Quer uma nova oportunidade Não viveu a família Não realizou nada E às vezes Já está No limite Na finitude Da vida Então nós Precisamos estar Sempre preparados Para responder Aquela pessoa Que pede A razão Da nossa esperança Para isto Nós temos Ser experientes Tem que haver Maturidade espiritual Eu me recordo Há muitos anos Atrás Muitos anos Atrás Tínhamos um grupo Aqui na igreja Já não eram Jovens Imagina Não eram muito adultos Jovens E gostavam E gostavam muito De ir evangelizar Lugares Escusos Escuros Ah tem ali Uma rave Vamos evangelizar A rave Tem uma boate Você sabe Que alguns Dos jovens Caíram Nas armadilhas Do diabo E ficaram por lá E não voltaram A igreja Foram para levar A palavra E o diabo Disse Anda cá Fica comigo Porque não tinham maturidade Eram inexperientes Na palavra Paulo disse Eram neófitos E o neófito O novo crente Que não tem maturidade Não tem experiência Ele as vezes Cai numa situação Uma armadilha Que Paulo disse a Timóteo Armadilha do diabo Então nós temos Que ter Essa experiência Estar sempre preparados Versículo 16 Olha aí Com mansidão Portanto Uma das qualidades Do conselheiro É que tem que ter Mansidão Tem que ter Temor Tem que ter Uma boa consciência De modo que Naquilo que falam Contra vós Fiquem envergonhados Os que difamam O procedimento Bom em Cristo Então Eu não posso Ser um conselheiro De uma pessoa Que está dentro De um presídio E chegar lá Você é do diabo Você é do demônio Ou então Ir a um hospital E dizer Eu bem te disse Você andava bebendo Olha aí o resultado Eu tenho que ter Mansidão Temor E boa consciência Versículo 17 Diz Porque se for Da vontade de Deus É melhor Que sofrais Por praticar O que é bom Do que praticar O que é mal Então Esta é uma função Que exige Um grande amor Pelo próximo Amados Eu tenho explicado Aqui O grande avivamento De uma igreja De uma família De uma nação Passa por essa questão Do amor de Deus Porque Uma coisa É sermos Crentes Aquela coisa É religiosa Outra coisa É expandirmos Os sentimentos Especialmente O amor Fazer as coisas Por amor Amor a Deus Amor ao próximo Isto é muito importante 1 João 4,8 Diz a palavra Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é Amor Então A função do capelão Exige um grande amor O capelão Reproduz Jesus Como o único Como o suficiente Como o salvador Como o redentor Como o cordeiro de Deus Como o mediador Tenho explicado também Que o capelão Por amor a Deus Por disponibilizar A sua vida Amando vidas É uma pessoa Que tem um chamado 24 horas por dia Sete dias por semana Você sabe que isto é um chamado A cena De situações Às vezes muito difíceis Eu já lhe expliquei Eu abro o meu telefone E eu abro o telefone De manhã E eu já digo Eu vou repreendendo Porque vem assim Mandaram-me embora Do emprego Fui atropelado Perdi Não sei o que Muito difíceis Muito difíceis Então Nós temos que estar disponíveis Somos o povo de Deus E com quem as pessoas Contam Contam com os pastores E contam com os capelães Da igreja Com aqueles que são Embaixadores do reino Então nós temos Um chamado Para situações difíceis Às vezes Emergenciais Uma irmã me mandou Duas gravações de áudio Dizendo Aposto Eu sou professora Acabei do município Mas a diretora Mandou-me embora Me expulsou O que eu faço Estou desesperada E eu Calma Liguei para a irmã Irmã A senhora é professora Do município Sou Foi concursada Fui A diretora Não pode expulsar a senhora A senhora tem um processo Fez concurso Não existe isso Vá-se embora Então a irmã Estava angustiada Quase morrendo no telefone Passado um pouco Ela diz Ah não Realmente Fui não sei onde Da cultura Aqui do município E me disseram Para eu procurar Uma outra escola Então Essa emergência É o dia a dia Toca o telefone O irmão Flandetal Teve um infarto Está no hospital Da Lagoa O que nós vamos fazer A irmã Foi atropelada A irmã Caiu dentro do metrô Quebrou a perna Você sabe Nós temos uma função De consoladores De emergências Que as pessoas Têm que se agarrar A alguém E elas têm que se agarrar A alguém Da igreja É verdade Então As emergências Quando há Quando há Instabilidade emocional Quando há Uma pessoa De família Doente Quando há Morte Quando há Um funeral Quando há Quando há Um desemprego Quando há Violência Física Ou moral Dentro de casa Quando há Vítimas De acidentes Quando há Desastre Quando é Preciso dar Uma notícia A família Quando há Uma criança Abusada Quando há Um ataque Sexual Quando há Alguém Da família Que se perde Você sabe Às vezes Nós recebemos No nosso WhatsApp Mamãe Tem Alzheimer Mas está perdida Na cidade Aposto Socorro Nós temos Que ter uma posição Tem uma vizinha Que está me intimidando Está me ameaçando Nós temos Que ter uma posição Então você veja São muitas situações Tentativas De suicídio Você sabe Você não tem ideia De quantas pessoas Ligadas Ao nosso Ministério Tiveram pessoas Familiares Tentando suicídio Desapareceu Tomou remédio Bebeu chumbinho Essas coisas Todas Passam na vida Da igreja Distúrbios Familiares Emergências De hospital Confidências Confidências Na hora Da morte Eu sou capelão Muito grande A capelania É o exercício Que o pastor faz Já no automático Isso já é par Do nosso chamado Da liderança Já fazemos isso No automático Mas nós queremos Que as pessoas Da igreja Estejam preparadas Para este exercício Então o capelão Demanda o que Confiança Confidência Fé Amor Experiência espiritual Conhecimento bíblico Conduta Irrepreensível Porque o capelão É um consolador Ele se torna O líder De uma situação Trazendo soluções Você vê Eu estou Nestes primeiros Quinze minutos Lhe mostrando Mais uma vez O que é Uma parte Do panorama Da vida De um conselheiro Chamado capelão Ou bom samaritano Que volta a dizer Esse é o exercício Que o pastor Da igreja faz No automático Já faz parte Da vida do pastor Então hoje Nós vamos tratar Da capelania Destas atividades Todas que eu lhe estou Falando aqui Na questão escolar Nós vamos falar O que fazer Na questão escolar Desde o primário Desde o jardim Do primário Até ao universitário E deixe-me falar Uma coisa muito importante Eu sou professor Eu fui professor Então eu sei Do que eu vou falar Não é uma utopia Do que eu vou falar Eu vou falar Com consciência De como é importante Um evangélico Um cristão Saber Se posicionar Seja como professor Como aluno Como inspetor escolar Como líder De um grupo de educação Por que que nós Precisamos de Amadurecer A capelania escolar Porque a escola No Brasil E o ensino No Brasil Passam Pelo maior desafio De todos os tempos Nós precisamos de entender Que a educação No Brasil Está sofrendo Um ataque Muito severo Do diabo Muito severo Do diabo Então A igreja de Jesus Sempre esteve calada Em relação Ao ensino Nos Estados Unidos Não é assim Nos Estados Unidos Dentro das universidades Dentro das escolas Tem lá a capela Tem aulas Tem encontros Tem reunião de oração Tem estudo bíblico É outra sociedade Agora No nosso país Na verdade Criou-se um modelo De escola De uns anos Para cá Que na realidade Meu amado Passou a ser Uma mera Doutrinação ideológica Dentro da escola O que é que a igreja De Jesus Tem feito Nada Nada E você sabe Que a escola Tem que criar Um modelo De cidadão Quando nós Queremos Que os nossos filhos E isso deve ser Obrigatório Para todas as famílias Que os nossos filhos Frequentem uma escola Eles não vão Para dentro De um Campo Um Auschwitz De doutrinação Ideológica A escola Não tem esta função Ou não deveria De ter esta função A escola Tem a função Do preparo Da cultura E do modelo De cidadania Então O conselho escolar Os pais Os professores O representante Dos alunos Tem que pensar Numa No modelo De educação Cultural E não Numa Doutrinação Ideológica Vocês viram Agora No Enem Perguntas No Enem Ah Temos aqui Uma linguagem Yorobá Do grupo LGBT Então Como é que você Mas o que eu tenho a ver Com Yorobá Com a linguagem Do LGBT Isso Isso tem alguma coisa séria Ou isto é uma Doutrinação Ideológica O que que o meu filho A minha filha Tem que entender De linguagem Interna De urubá De uma língua Que vem do Ocultismo Africano Mas que é usado No meio do grupo LGBT O que que as igrejas Fizeram em relação a isso Então meus amados O fato Do Brasil Não investir Na formação Nem no pagamento Dos professores É que levou A esse desastre De educação Então Nós precisamos De entender Que um investimento Na primeira infância Traz um retorno Muito mais importante Do que uma política social Uma criança Bem atendida Numa escola Tem uma vida Escolar Profissional Depois Escolar E profissional Muito favorável Mas ela tem que ser Bem atendida Então é preciso Investir na escola Claro Eu estou aqui Abrindo um panorama Que não é a minha função Eu estou apenas Abrindo um panorama Para você entender Aonde Caba A capelania Escolar Então Não há um investimento A escola Deveria de ser Hoje No mínimo Bilingue Nós Temos aqui Uma fronteira Com um monte De países De língua Espanhola Então Nós tínhamos que Na escola A criança Tinha que aprender A falar Português e espanhol Português e espanhol Inglês Sabe Isto chama-se Investimento Investimento Na escola E como não há Investimento Na escola Como a prioridade Da nossa nação Nunca foi a educação Não há um plano De leitura Nacional Não há Uma inclusão Bíblica Que seria A maior E mais séria Decisão Que se tomaria No nosso país Que seria Uma inclusão Do ensino Bíblico Mas O senhor Sabe Que isso é Uma utopia Quando é Que nós vamos Ter uma Inclusão Bíblica Não Estou lhe dizendo O que Que seria O certo Se há Espaço Para você Estudar Yorubá Língua DLGBT Por que Que não há Espaço Para estudar A Bíblia Ou os valores Bíblicos Que o senhor Jesus Cristo Deixou Ele mesmo Disse Deixai vir A mim As criancinhas Se você Não for Como criança Não herda O reino Então Qual seria A grande Desculpa a expressão Não leva a mal Qual seria A grande sacada Do governo Voltar A permitir Que dentro Das escolas Dentro da universidade Houvesse O acesso A Bíblia As reuniões Espirituais A religião Imoral Mas isso tudo Foi retirado Da nossa escola E criou-se Uma ideologia Que Você sabe De ter discutido Publicamente Por tanta gente Chamada Escola Compartido Então A doutrinação Ideológica Passou a dominar A escola Você veja Hoje a criança Vai para a escola E se for então Em certas universidades Do Brasil O indivíduo Se torna revoltado Ele agride Dos pais Ele tem pancadaria Dentro da escola Batem nos professores Isso tudo Amado É uma irracionalidade De uma base De educação Do nosso país No que se tornou Por causa Da doutrinação Ideológica Eu tenho visto Filmes De alunos Se levantarem Pum Sopapo No olho do professor E fica por aí mesmo E fica por aí Porque depois vem Os direitos humanos E diz Não, mas o jovem Tem direito De expressar Direitos humanos São para humanos Direitos Amado Direitos humanos Não são para Humanos errados Amado Eu tenho direitos humanos E você tem direitos humanos Direitos humanos São para humanos direitos Então hoje um aluno Se levanta E mete-lhe um balazio No meio da testa Do professor E depois vem logo Alguém que diz Não, coitadinho Do aluno É porque Amado É porque não há Educação Baseada Em princípios Lembre-se que o nosso país É um país cristão Os primeiros Os descobridores Trouxeram os padres Para o Brasil Então A cruz E o cristianismo São a base Da educação Deste país Então nós precisamos De entender Que por causa Da doutrinação Ideológica Começaram Um monte De projetos No Brasil Projetos de leis Com Discutindo Nas câmaras municipais Nas assembleias Legislativas No congresso nacional Descaracterizando O modelo escolar Para tornar O modelo escolar Uma doutrinação Ideológica O aluno Em vez de ir para a escola Para aprender Geografia Português Inglês Matemática Física Química Ele vai lá Aprender LGBT Sexo Ideologia De gênero Amado O diabo Montou Uma armadilha Exatamente Na parte Mais frágil Da sociedade Que é na vida Da criança Que depois Vira adolescente Que depois Vai para a universidade Estão aí Amado Você veja O que se torna O que se tornou A educação Do nosso país Então nós precisamos De entender Que Essas noções De gênero Orientação sexual Ideologia De gênero Preferências políticas Partidárias Isso não é a função Da escola Pastor Mas o O governo Tem a obrigação De ensinar As pessoas Há questões Que o governo Não pode se meter É o pai E a mãe Que tem que cuidar Dessa área Não é o governo Eu não quero Que o meu filho Vá para a escola Para aprender A fazer sexo Então Materiais didáticos Paradidáticos Conteúdos curriculares Cheios de questões Políticas De ideologia De gênero Amado Há projetos Pedagógicos Que antes Eram apenas Didáticos Que hoje São terríveis São Lavagens Cerebrais Que se fazem Com o jovem Com a criança E com o adolescente Até chegar A universidade Você veja Professores Que defendem A ideia Por exemplo Professor de História Que Che Guevara É igual a São Francisco De Assis Che Guevara Foi um matador Profissional Amado Matou mais de 700 Pessoas No paredão Foi morto Com dois tiros No peito Ah mas Para as ideologias Ele é um São Francisco De Assis Não é não Nunca foi Nem será Então Aí começa A faltar O equilíbrio No assunto Começam Os professores Que tem Essa Viagem Ideológica A promover As suas próprias Preferências Violam A liberdade De consciência E de crença Do aluno E a escola Passou a ser Uma escola Doutrinadora Em vez de ser Uma escola Educadora Você sabe Que a maioria Dos parlamentares Católicos Evangélicos Tem se levantado Contra essa questão É O professor Não tem O chamado A promover Crenças Ideológicas Partidárias A sala De aula É um lugar De educação E não De um assédio Ideológico Sala de aula Não é Lugar de assédio Ideológico Então nós entendemos Que a igreja Tem que ter Conhecimento Disto Porque nós Somos uma Sociedade Livre E a escola Não deve Funcionar Como um centro De doutrinação Deve formar De forma Neutra Fazendo com que O seu projeto Seja de Aprendizado E não De formações Ideológicas Então Esse processo De cunho Esquerdista É tão forte Hoje nas escolas Que A escola Perdeu Totalmente Olha Amado Comece isto Pela educação Dentro de casa No meu tempo De criança Minha mãe Abriu os olhos Todo mundo Obedecia Não era Preciso Hoje Ninguém mais Obedece aos pais E o aluno Que vê Esse tipo De doutrinação Na sua escola Ele chega A casa Ele se torna Um rebelde Contra o pai E a mãe Então Nós estamos Falando De uma área Muito Importante Porque Religião E gênero São para ser Discutidos No seio Familiar E não Um método De doutrinação De uma criança Hoje Tem criança Que entende Mais de sexo Do que de matemática E a criança É induzida Na escola A não obedecer A os pais Isto é dramático Então Nós estamos Aqui mostrando O panorama Do que é O perigo De uma escola Com a vida Dos nossos filhos Amado Você manda Um filho Para a escola E se a escola Tem um viés De ideologia De doutrinação Ideológica O teu filho Vai saber Tudo sobre LGBT Sexo Sobre mudança De sexo Sobre Tomar Não sei o que Para criar peito Para tirar peito Vai aprender Tudo isso E não vai estar Preparado Para o futuro Profissional Estou lhe mostrando Um panorama Do que é o dia a dia Então O capelão escolar É um serviço Muito importante De assistência religiosa De apoio espiritual Com princípios bíblicos Comprometido com a formação integral Da criança Do jovem E do jovem E do jovem maduro Resgatando valores Construtivos Porque nós Vivemos uma grande Crise moral Do nosso país O capelão Dentro da escola Seja ele Professor Inspetor Ou pai De aluno Que se lhe permite Uma palavra Numa reunião Isto é fundamental Amado Nós vivemos Um momento De crise moral E a capelania É algo garantido Pela lei Está na constituição Brasileira Então nós precisamos De entender Qual é a função Do evangélico Numa hora Em que Exatamente Onde há maior fragilidade Que é na criança É onde há o maior ataque Do diabo Eu Tenho visto fotografias E não Não pude nem trazê-las Para mostrar no telão Como é que uma pessoa Entra às vezes Numa faculdade Uma menina bonita Arrumadinha Passado um tempo Já corta as sobrancelhas Raspa o cabelo Deixa as unhas pretas Já bota um botão Já começa a agredir todo mundo Isso tudo Ela aprende Dentro da sala De aula E se chega alguém E diz Puxa Mas eu sou Evangélico E homofóbico Fundamentalista Fascista Porque a igreja Sempre se ausentou Do trabalho Dentro da escola E da universidade E nós não podemos Ser camaleão Sabe o camaleão Ele está aqui É branco Mas se estiver lá No verde É verde Nós não podemos Mudar de cor Amado Você é mãe Tem reunião escolar Tem reunião De alunos Com pais Com professores Mostre que você é crente Mostre que você Tem uma palavra Mostre que você Tem valores Que são Inegociáveis E bata o pé Firme Você não paga Uma escola Ou manda um filho Para uma escola Para ele aprender Ideologia de gênero Para aprender LGBT Para aprender A trocar sexo Você não quer isso Para os seus filhos Ou quer Não quer Nós somos evangélicos Nossos valores Não são os do mundo Paulo disse Não vos conformeis Com este mundo Então Há um pensador Chamado Amorai Que ele disse Todo homem É em alguns aspectos Como todos os homens Ou como alguns Ou como nenhum outro Ou seja Esse teórico Da personalidade Dizia Olha só Cada pessoa É uma pessoa Cada pessoa É uma pessoa Mas se ela é levada A um campo De concentração Mental Está com os pais Duas, três horas Está numa escola Oito, dez horas Ele é doutrinado Pelo que houve Lá fora Porque as pessoas Perdem a sua identidade E passam a ter A identidade do grupo Isso é dramático Então, meus amados A obra da redenção É uma obra de educação As escolas do mundo Não podem preparar o jovem Se não conhecerem Alguma coisa Da mensagem de Jesus Não podem Não há um cidadão Formado Para a vida Se ele não tem Valores espirituais E bíblicos Na vida Pastor, eu volto a dizer O senhor é um utópico Como é que nós vamos No meio da ideologia De género Olha Deixaram que isso avançasse Amado Deus está dizendo não Deus está dizendo não Deus deu um basta Se abriram brechas Então nós temos Professores evangélicos Que nunca tiveram coragem De dizer dentro da escola Eu sou evangélico Ou dono de escola Ou inspetor escolar Nunca tiveram peito Para falar de Jesus Com medo Ah, mas se eu falar Manda-me embora Amado A bíblia diz que Deus Manda abrir a boca Ele enche No momento certo De palavras Agora se ausentar Totalmente Não Refletir Não reproduzir Nada de Deus Quando eu sou de Deus Isso é um equívoco Então Nós temos um encargo Sagrado De dizer às pessoas Olha A inexistência De valores O abandono Das boas E severas Normas De Deus Transformou A nossa sociedade De uma sociedade Desoladora A escola moderna Só se preocupa Com a instrução Profissional Aliás Só deveria se preocupar Com a instrução Profissional Mas por causa Desse viés Da doutrinação Ideológica Ela passou A se preocupar Com O kit gay O LGBT O homossexualismo O lesbianismo Tornou-se uma escola Anárquica E hoje nós temos Crianças Com 12 anos Grávidas Ainda ontem Estava no jornal Uma menina De 11 E uma de 12 Com copinho De bebida Alcoólica Com topzinho Eram ligadas Eram ligadas ao tráfico Foram levadas E foram mortas Com 11 12 anos Como é possível 11 12 anos Já está no copinho De bebida Alcoólica 11 anos Isso Isso não é Prematuro Demais Onde se aprendeu Esse estado De rebeldia Vou lhe dizer Sem medo de errar Na escola De doutrinação Ideológica Não é O seu pai Que manda em você Não é A sua mãe Que manda em você Eu volto a dizer Minha mãe Abriu os olhos Amada Éramos cinco filhos Todo mundo Baixava a grimpa Hoje Tem criança Que bate na cara Da mãe Ainda diz Eu vou ligar Para o 190 Bate no pai Isso é um viés Que veio De uma Mentalidade Totalmente Contrário Ao cristianismo E que foi Se implantando Na nossa sociedade E que Desgovernou O nosso país O diabo Foi tão astuto E tão sujo Que ele disse A forma de nós Destruirmos uma nação É começar aonde? Na criança Então Onde não há Valores de Deus Não há vida Jesus disse isso Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer Então Perdão Eu Quero dizer Publicamente Que eu não Aceito Que nenhum Viés Político Doutrina Os meus filhos Nem ideológico E eu quero Fazer um alerta Hoje A você que é mãe A você que é pai Chefe de família Que tem filhos Em idade escolar Saiba de uma coisa Você pode estar enviando Os seus filhos Todos os dias Para um campo De concentração mental Em número Cada vez maior As escolas públicas Estão sendo Literalmente Tomadas Por uma minoria Militante Travestida De educador Militante Travestido De educador Então O meu alerta É Aos pais É que seja Fundamental Conversar com o seu filho Com a sua filha E procurar saber O que ele anda Aprendendo Na sala de aula E faça isso Antes que um radical Adote o seu filho Fale com o seu filho O que ele anda Aprendendo Nós estamos Minha esposa Ficou Em cima De nossos filhos Com esta questão Amado Que a gente não paga Uma escola Particular Para depois O meu filho Ou a minha filha Chegar a casa Ah porque eu sou comunista Porque eu sou de esquerda Amado Eu quero saber A nota Quanto é que tirou Em matemática Quanto é que tirou Em português Em física É isso que vai preparar Agora Vir com filosofia Contra a Bíblia Sagrada Pastor mas Eu tenho o direito Sou um crente Tenho o direito De ser um esquerdista Não tem não Não existe Compatibilidade Entre valores de Deus E valores contra Deus Ou você é de Deus Ou você é do mundo É que a igreja Nunca falou Estas coisas Amado Não existe compatibilidade Entre os valores morais De Deus E eu compatibilizar Com os valores mundanos Ou eu sou amigo de Deus Ou eu sou amigo do mundo Você pode até ser neutro Não deve Mas pode ser neutro Agora Você defender uma bandeira Ideológica Contra os princípios Bíblicos Vou lhe dizer uma coisa Você não é crente Não é salvo O salvo Defende os princípios De Deus O salvo Não pode defender Princípios Ideológicos De nada A não ser Está na Bíblia Eu creio O que a Bíblia diz A respeito de filho Filho Honra o seu pai E a sua mãe Ponto Ponto Isso que a Bíblia ensina Mas a escola Com viés ideológico Ensina outra coisa Totalmente diferente Ah, porque aos 12 anos Eu descobri Que estava num corpo errado Eu nasci João Mas na realidade Eu sou Giane Amado Isso aprendeu aonde? Porque no meu tempo Não tinha isso, amado Os mais velhos aqui No teu tempo Tinha alguém Garotinho Tomando negócio Para crescer peito Eu nunca vi Eu só comecei a usar óculos Aos 48 anos Nunca vi No meu tempo Um menino Chegar e dizer assim Pô, estou tomando hormônios Porque agora Não me identifico bem Com esse negócio Aqui embaixo não Quero mandar cortar Porque Meu negócio é peito Amado Com todo respeito No nosso tempo antigo Não tinha isto Isso surgiu aonde? Pela doutrinação da escola Então o próprio SUS Com meu imposto E o teu imposto Paga para estas pessoas Depois mudarem de cego Tomarem bomba Tomarem fazer peitinho Não sei o que Olha Ah, mas cada um faz o que Com a sua vida? Faz o que com a sua vida Mas não pode interferir Na minha vida Nem na vida dos meus filhos A igreja tem que ser esclarecida Eu lhe disse O capelão tem que saber direito Tem que saber política Tem que saber sociologia Tem que ter maturidade Para encarar estas situações Porque você no dia a dia Vai ser questionado Por que não? E você tem que ter Uma resposta bíblica Há um procurador federal Doutor Guilherme Schalbe Que disse Ele disse Olha A minoria mais indefesa São as crianças E os adolescentes Na idade escolar A sala de aula É um ambiente propício Para o professor radical Doutrinar ideologicamente Em vez de transmitir conhecimento Ele transmite ideologia E os nossos filhos Podem ser vítimas disto Nossos filhos Podem ser vítimas disto Então Você sabe Como existe um sistema Que não pode mais assaltar Os cofres públicos Eles querem assaltar As escolas Luta de classe Dentro da escola Divida os alunos Cria grupos antagónicos E assim Perdem a identidade E dominam as pessoas A mim ninguém me domina Amado Sabe por que? Porque eu tenho a cabeça Feita por Jesus A minha mente É a mente de Cristo Pode vir quem vier de radical Que diga que Ah Che Guevara É Francisco das Is Eu vou dizer não Che Guevara Era um matador E ponto Então não tenho dúvidas Que existe hoje Na escola pública E na sua maioria Profissionais muito sérios Nós temos aqui Vários professores Esta manhã Fazem um trabalho digno Para mim Quem deveria ganhar Mais dinheiro Na nossa nação Tinha que ser o professor O sério Que faz um trabalho De educação Que esculpe Na vida do aluno Valores importantes Ensina a questão cultural Mas ensina o valor moral Agora você ver Um pobre de um professor Como eu vi esta semana Que deu uma nota Mas um aluno O aluno chegou Ele tirou os óculos Então o professor Gordinho Não sei quem viu isso O aluno foi Tumba Deu-lhe um murro na cara O professor E aí Vêm os direitos humanos Ah Ele levou o murro na cara Porque deu uma nota baixa Duvido que no meu tempo Um aluno Levantasse a voz Para um professor Duvideodó Meu amado Não tinha isso Não tinha isso Agora se você Destrói Uma criança Na sua identidade Sabe Na sua forma Dos seus valores Cristão Essa criança Chega a um jovem rebelde Chega a um adulto Confuso E hoje está aí A nossa sociedade Não há respeito Não há respeito Amado A igreja ensina A respeitar O professor evangélico Ele não pode ter medo De exigir respeito E de mostrar Com o seu testemunho As suas atitudes Quem é Cristo Então Desculpe Volto a dizer Grande parte Graças a Deus Dos professores No Brasil Que ganham tão pouco Fazer um trabalho Muito digno Nós devemos De apoiar E defender O bom professor O problema É que existe Uma minoria radical Arrogante Que pensa Que tem salvo conduto Para fazer o que quiser É uma minoria É uma minoria Barulhenta Arrogante Que faz os bons professores Viverem calados E intimidados Eu ouvi Um discurso De uma deputada De um certo partido Ela dizia Temos que desconstruir A família Porque aí Desconstruindo a família E tal O sexo Como é que uma pessoa dessas Pode receber salário Dos nossos impostos Vai a público Mandar desconstruir a família A igreja Não tem feito nada Temos que fazer Estou lhe criando aqui Um panorama Do que eu também Estou Eu estou Reagindo Porque Quando você vê Um militante educacional Que promete diversidade Tolerância Igualdade de gênero Identidade Não sei de que Amado Isso na realidade É visto Como uma coisa Muito legal Quando uma pessoa Vai tentar Falar de Jesus É censurado E discriminado Então meus amados A escola Perde a sua identidade Em nome de partidos políticos Em nome de movimentos sociais Em nome de ideologias Se não tomarmos cuidado Isso pode acontecer Com os nossos filhos Então eu venho lhe dizer Que nós evangélicos Corajosamente Pais Alunos Professores Tomamos consciência Da gravidade Da situação Estamos começando a agir Estamos começando a reagir A família Tem sido O principal Alvo Dos militantes Então nós Família de Deus É que temos Que derrubar Os muros Ideológicos Que se levantaram No nosso país Somos nós Pastor Mas eu volto a dizer O senhor parece Utópico Como é que nós Vamos conseguir Ouça Nós servimos A um Deus Dos impossíveis Até alguns meses atrás Não era nada possível No Brasil Nada E Deus está dizendo Que tudo é possível Amado Então quem tem que reagir Os pais evangélicos Os professores evangélicos Os cristãos maduros Que não se envergonham Do evangelho Então Nós podemos Com a capelania escolar Dar assistência Orientação espiritual Aos professores Aos funcionários Aos alunos Aos familiares A comunidade Amado Essa é a função Da capelania escolar Então se eu tenho Uma reunião Com pais E ao invés de dizer O meu nome é José Antônio Eu posso dizer Olha Meu nome é José Antônio Eu sou cristão Eu sou evangélico Eu tenho valores bíblicos Ah, mas todo mundo Vai apupar Vai assobiar Paciência Mas eu tenho que defender A minha parte Porque quem tem Ideologia de revés Contrário Não se envergonha E fala mesmo É como o evangelho Que tem medo De colocar o seu adesivo No carro Dizendo Eu sou da igreja Mas o macumbeiro Põe lá um São Jorge Um gigante Lá de um dragão E todo mundo Fica com medo Do carro Amado Então assistência Orientação espiritual Dar ao jovem A palavra de Deus Como fundamento Da sua educação Pais Deem um testemunho Aos vossos filhos Para que o filho Quando chegar à escola Já está blindado Já está blindado Em casa Explique aos seus filhos Sente com o seu filho Com a sua filha Fale sobre questões sexuais Fale sobre o que é Ideologia de género Fale sobre esse absurdo Desse viés Negativo Que veio destruir A nossa nação Na educação Converse com os seus filhos Abertamente Faça a cabeça Dos seus filhos Amado Porque se você não faz O diabo vai fazer Então dar assistência Orientação Professores Funcionários Alunos Familiares Dar aos jovens Uma palavra Como fundamento Da sua educação Sempre que se proporcionar Um culto Numa escola Com professores Com funcionários Com a coordenação Seja presente Dê uma palavra Não 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 se envergonhe Não se exima Porque caso não façamos a obra que Deus nos confiou Satanás fará Prazerosamente Treinando nossos filhos para a morte espiritual Amado Isso é que nós temos que discutir Por que que tiraram as aulas de religião imoral? Por que que substituíram religião imoral por sexo? Por ideologia de gênero? Porque a igreja nunca fez nada Porque os representantes evangélicos e cristãos Em Brasília, nas câmaras, nas assembleias Não tiveram força suficiente para se contrapor a tudo isso Hoje a escola discute Discriminalização da droga Livro aborto Sexo livre É isso que a escola faz hoje em dia Universidade, então Essas que são federais Amado São São campos de concentração de ideologia Mental Aquele trabalho noite e dia Em cima das pessoas, do jovem Que quer ver o mal Hoje o jovem quer ver o circo pegar fogo Não quer ver o bem da nossa nação Quer ver o circo pegar fogo Porque se destrói a criança Se destrói o jovem Se destrói o adulto Se destrói a família Por que que se quer tanto destruir a família? Por quê? Porque a forma de enfraquecer a nação É a forma de enfraquecer a igreja É destruindo a família Então, meus amados Jovens Têm que desaprender Essas teorias Que eles pensam Que são verdade, amado E como é que se faz isto? Um trabalho do coração Um trabalho do coração Nós evangélicos Sempre que tivermos oportunidade Sempre Devemos dar testemunho na escola Na faculdade Eu lhe disse Eu entrei Para a universidade Para fazer o curso de direito Na universidade Gama Filho Os quatro anos e pouco Passei lá Foram um perrengue Porque tinha professores Macumbeiros Tinha um professor Que se vestia de branco À sexta-feira Que recebia Nossa Senhora Não sei de que Eu me recordo Todo mundo fumava na aula Eu ficava no primeiro banco Ficavam três moças Atrás de mim Fumando E jogando cigarro Em cima de mim Fumo E eu dizia Ou eu vou ser camaleão E vou Maria vai com as outras Vou entrar aqui na jogada Ou eu vou me posicionar Como um homem de Deus E eu me posicionei Como um homem de Deus Olha, amado Eu tive um professor De filosofia do direito Que acabou com Pelo menos que eu conheço Uns cinco ou seis casamentos De pessoas que foram casadas Para o curso E durante as aulas Durante seis meses Ele doutrinou, doutrinou, doutrinou E acabou por divorciar Pelo menos cinco ou seis pessoas Que estavam estudando juntos Agora Eu estava No meio De um contexto Difícil Porque é o mundo secular E eu me recordo Primeiro dia Levei Cinquenta bafos de cigarro Cabelo todo Roupa toda Pessoal Em cima de mim Segundo dia Eu me levantei Falei Olha só Desculpa lá qualquer coisa Mas eu pago faculdade Você também paga Eu não quero que você Fique jogando Bafo de cigarro Em cima de mim Ah, mude-se Mude-se você Temos mesmo direitos Aí o professor Não senhor Quem quiser fumar Vai lá para fora Ah, é ótimo É que eu não fumo Então quem quiser fumar Vai lá para fora Fuma numa aula E atira Fuma em cima da cabeça De outra pessoa E eu comecei A me posicionar Amado Quando eu vi alguém Colar Eu olhar para a pessoa E dizer Pô Recriminava Eu vi alunos Se levantarem Querendo bater Na universidade Olha que já tem Muitos anos atrás Querendo bater Em professor Se o professor Não era um Não fosse um militar Um coronel da polícia Ele tinha levado Dentro Então É um ambiente De guerra E eu fui Me posicionando Amado Sempre E eu me recordo Não demorou muito tempo Vinha um professor Ora por mim Vinha um aluno Pô, mamãe está doente Pastor, pode orar E tal E quatro anos depois Quando terminei Quatro anos e pouco O nome de Jesus Amado Onde eu Onde eu pisava O nome de Jesus Eu ia para os júris Eu havia o escritório Modelo de júri Eu fiz vários júris Ganhei todos os júris E eu sempre Glorifiquei a Deus Amado Sempre honrei a Deus Então A minha O meu testemunho Reproduziu Jesus Cristo Tanto que vários professores Ficaram a vir A nossa igreja lá Em piedade Eu ganhei a medalha de ouro Da faculdade O melhor aluno de direito Por quê? Porque houve um testemunho E é isso que eu quero Passar para você Você é mãe Você é pai Você tem filho Cuide dos seus filhos Não deixe Que uma Um campo de concentração Auschwitz De viés ideológico Domina a cabeça Dos teus filhos Faça seu dever de casa E blinda os seus filhos Que o mundo Não contemporiza com as nossas famílias Amado Já vem para matar Roubar E destruir Nós não podemos permitir isso E sempre que nos for possível Fale de Jesus Peça ao professor Se é professor Crie uma situação Fale da verdade Porque todo jovem Toda criança Toda pessoa Tem necessidades espirituais E eles precisam de exemplos Amado E o exemplo pode ser Com o professor Com o dono da escola Com o inspetor escolar Com o educador O exemplo tem que partir de nós O exemplo tem que partir de nós Então, pastor Quais são as áreas Que a escola hoje Precisa Além dessa questão Desse viés ideológico Que domina Você sabe Tem jovens Aqui do nosso ministério Que desde que chegaram A faculdade Passaram a ter um comportamento Totalmente contrário a Deus Porque ouviram lá Porque aprenderam lá E não ouviram aqui Em vez de ouvir aqui A voz de Deus Ouviram lá Então nós temos um compromisso Muito grande Muito grande Como capelães de escola De não fugirmos A guerra Porque o diabo Porque o diabo não foge Como pais evangélicos Ou como professores evangélicos Ou como educadores evangélicos As questões do álcool Você sabe Sabe que tem meninos Doze, treze anos Que chegam a ter Coma alcoólico A minha esposa Sempre diz Nós temos filhos santos Nossos filhos Deus Por misericórdia e graça O Davi Ana Laura Pô, Ana Laura Vai fazer Dezessete anos Nunca vi Esta menina Falar Ah, porque eu quero Beijar na boca O que eu quero fazer O que eu quero acontecer Nunca Os meninos É família Querem ir ao shopping Gostam de comer Não sei o que No Starbucks Mas não vê Graças a Deus Os nossos filhos Nunca se meteram Em nada Que Deus os guarde E o maligno Não lhes toca mais Você sabe por quê? Porque tem exemplo Dentro de casa Tem exemplo dentro de casa Eles já foram A festinha De coleguinhas De escola Que eles deixaram de ir Minha filha Papai Não quero ir mais Por quê? Ou chega lá Duas horas da manhã Está todo mundo Alcoolizado Todo mundo fumando Gente pequena 14, 15 anos 12 anos Como alcoólico Ainda tem pai Ainda tem pai Ainda tem pai que dá Uma ervinha Uma canábis Não ajuda O pai ainda compra E diz Fuma aí meu filho Isso é bom Abre Abre o entendimento Abre Abre a porta do diabo Amado Isso é que abre Então tem a questão Então tem a questão do álcool Tem a questão das drogas Tem a questão sexual Tem a saúde física Amados Então o jovem Tem que saber O que são Doenças sexualmente transmissíveis O que é a morte A condenação Da AIDS O jovem tem que entender Muitas coisas Que tem que ser informadas Pela igreja Pelos membros da igreja E que depois No exercício Da capelania escolar Passar estes valores Para dentro da escola Eu sei que isso é uma área Muito difícil Nós temos aqui Vários professores Eu acho Vocês devem passar Um dobrado Professor Dentro da escola Se você diz Bíblia Cai o mundo todo Nas tuas costas Mas se você diz Vamos fumar Uma maconhazinha Uau Todo mundo vem atrás Então Isto foi Uma destruição Que foi acontecendo Acontecendo Pelo menos nos últimos 16, 18 anos Nós Nos apercebemos Que havia alguma coisa Anormal Você vai no shopping E tem Duas moças Se beijando na boca E a pessoa Não está nem aí Não tem nem aí Se tem Crianças Não tem criança Homem De mão dada E Sabe E Ninguém quer saber De ninguém Só que nós somos Evangélicos Só que nós somos Cristãos Bíblia diz Não Se conforme Com este século Então nós temos que Saber explicar A um jovem Quais são os efeitos Deletérios Do álcool Quais são os efeitos Deletérios O problema De uma doença Sexualmente transmissível Você vê que a área É muito ampla A área da capelania É muito ampla É o que eu digo Nós os pastores Fazemos isto No automático Isto aqui faz parte Do dia a dia Mas eu quero Que você esteja preparado Para instruir Alguém Que tem um filho Alcóolotra Às vezes jovem 14, 15 anos De alcóolotra Aquelas duas meninas De 11 e 12 anos Que foram mortas Lá em Casimiro de Abreu Estavam com um copo De caipirinha 11 anos Então a igreja Ela tem que Repercurtir Ela tem que Fazer um eco Que chegue A escola Chegue a universidade Eu Volto a dizer Quando fiz o curso De direito Muitas pessoas Muitas pessoas Sentavam Eu chegava mais cedo A aula precisava Uma hora Até as seis e meia da tarde Eu chegava Meio dia e pouco Muita gente Chegava antes Eu levava a bíblia E vinham me perguntar E questionar A respeito disso E eu estava ali Preparado Respondendo Orava Orei por professores Amado Quando foi A festa De colação De grau Sabe como é que foi A nossa festa Eu levei o coral Da igreja Levamos solistas Da igreja Eu é que fiz O discurso Por quê? Por que que os professores Aceitaram o coral Da igreja Cristo vive? Levamos um coral Foi no hotel Lá na Copacabana Toda a bancada Lá dos professores Dos reitores Todo mundo Vindo Coral Os solistas Da igreja O apóstolo Dando a palavra Isso foi fruto Isso foi fruto de quem Amado De uma verdade Que eu plantei Desde o primeiro dia Que eu poderia ter sido Bispo A Maria vai com as outras Ah, deixa lá Diz palavrão Diz também Estão mentindo Mente também Eu me recordo Amado A guerra Porque você sabe Numa faculdade Eles já vêm Do primário Treinando para a cola Tem pessoas Que se aperfeiçoam Na cola É cola de meia lua É cola de meio papel É cola no relógio É cola aqui dentro Então chega na universidade As colas todas estão lá E eu olhava Para as pessoas O maior cara de pau Todo mundo colando Gente Eu tinha um professor Que dizia assim Eu não Ele ficava lendo No jornal Nas provas Ele disse Olha, eu não Não vou atrás Da aluno não Você pode colar A vontade Agora Quem vai te castigar É depois que você Terminar o curso Você não vai ter emprego Vai ser um mau advogado Não vai passar na ordem Enfim E ele não ficava Em cima de ninguém E a turma colava Colava Uma coisa Sabe por que Amado Porque isso já vem Do berço Por isso Nós pais Temos que dar um testemunho Dentro de casa Amado Nossos filhos Têm que olhar para nós E ver Deus E ver Deus Eu me recordo Na última fase Direito administrativo Uma matéria muito chata Muito difícil Chegou uma senhora lá E falou assim Quem é o pastor aqui? Sou eu Na última prova Sabe que eu ouvi dizer Que o senhor Manja muito Dessa matéria E eu já sou advogado Mas não posso assinar Porque não terminei Uma matéria Tenho escritório Tenho tudo Mas não consigo Passar a direita Do estadio Eu posso colar De você? Eu disse Olha se você conseguir Ler a minha letra E a senhora ficava E a A 1 Eu falei Minha filha O que eu vou fazer Com a 1 E eu falei Olha Você está optando Olha que advogado Vai ser As tantas A moça cria Porque eu dizia Não pode Professor Aí o professor disse Pastor Vamos rezar mais baixo E a senhora cria Porque cria Esse é um espírito Certamente Ela já fechou Até o escritório Porque andou copiando Um ano todo Os anos todos Não deu testemunho Nós temos De dar testemunho Então A questão do álcool A questão da droga A questão do sexo Ilícito A questão Das doenças Sexualmente transmissíveis Nós temos Um campo Muito amplo Para dentro Da escola Para no ensino Médio Fundamental Médio E depois Na faculdade Termos um testemunho Amado Termos um testemunho Na escola Dos nossos filhos Tem uma coluna Onde os pais Reclamam A minha esposa Manda Versículos bíblicos Manda uma palavra Bíblica É outro aspecto Que o pai A mãe Fala Malha no professor Então nós temos Que dar um testemunho Então A bispa Manda palavras Sempre de esperança Palavras bíblicas Naquela coluna Que às vezes É uma coluna Que sangra De tanto ataque Que está Dos pais Que os professores Enfim Então são muitos Os campos De oportunidade O que eu quero No final dizer É que Há possibilidade De se corrigir O caráter De um jovem Que foi Doutrinado Erradamente Com este Viés Anárquico Com essa Ideia De que A ideologia De gênio Yorubá LGBT É que Sabe É que É que tem Que prevalecer Ouça Isso é uma Minoria Arrogante Que grita demais Você sabe Qual é o Percentual De população Que vive Nesse Viés 0,3% Do Brasil 0,3% Nós somos 207 milhões Então é uma Maioria Pequena Mas que grita Que arrogante Que impõe E que diz Que quem não Aceitar O que eles Dizem É fascista É homofóbico Você algum dia Você que frequenta A igreja Há muitos anos Você algum dia Viu a nossa igreja Sendo homofóbica Quantas vezes Eu estou no culto E tem pessoas Se beijando na boca Duas moças Dois rapazes Eu nunca disse Epa Rua da igreja Não Olha Jesus Jesus não veio Para os santos Veio para os doentes Veio para os doentes Para o aflito Angustiado E se eventualmente Deus tem Predestinação Numa vida E traz A igreja A igreja Não é homofóbica A igreja Prega uma verdade A verdade Não pode ser Distorcida Agora Nós não somos E você tem que dizer Isto aos seus conhecidos A minha igreja Não é homofóbica A minha igreja Não é fundamentalista A minha igreja Não é fascista A minha igreja É de Deus E há valores Que nós não podemos Lutar contra eles Não podemos Ou nós somos De Deus Ou não somos Então O capelão escolar O capelão universitário O capelão do hospital O capelão do presídio Tem a mesma função As áreas Não são tão distintas Porque tem muita gente Que está presa hoje Por causa de droga E essa droga Aprendeu na escola Então você veja Que é daí É do alicerce Da sociedade Que é a escola Primeiro alicerce É a escola No meu tempo Se respeitava professor Era o senhor professor Agora é assim Ô cara Não No meu tempo Era o senhor professor Senhora doutora Professor doutor Era um trato Só que esse perfil Se viés Estranho A Deus Distorceu isso tudo Na nossa sociedade Então temos aí O aborto livre Oh passeata das vadias O corpo é meu Eu faço o que eu quero Aborto livre Um milhão e meio De crianças São jogadas No ralo Por ano Conhecidas Um milhão e meio Você sabe quantos Grandes figuras Poderiam estar ali Grandes cérebros Foram jogados Simplesmente Num ralo abaixo Um milhão e meio Porque o corpo É livre Cada um faz o que Amado Um aborto É uma marca Física e emocional Para o resto da vida Pastor Mas eu não podia ter Eu não posso assumir Olha Tinha que pensar antes Amado Um aborto É um homicídio É matar uma pessoa Que não tem direito De defesa Então Não faça sexo Sexo é para o casamento Agora Simplesmente A sociedade dizer Não Droga livre Aborto livre O corpo é livre Você viu O que se fez Em Copacabana Gente Gente urinando E defecando Em cima De crucifixos Com a imagem de Jesus Onde apareceram Os direitos humanos Amado Se você levar Uma facada Hoje Ninguém vai te defender Não tem um direito humano Mas se você der Uma facada Numa pessoa De viés contrário Ao cristianismo Direitos humanos Vão aparecer Quatro advogados Vão logo aparecer Com avião Com jatinho Porque esta é a sociedade Que nós Permitimos Que acontecesse Mas graças a Deus Amado Que o Senhor Nos mostrou Que havia Uma raiz De serpentes De cobras Que foram arrancados E que o nosso país Será sim A pátria Do evangelho Pro mundo Pátria Do evangelho Pro mundo Agora vamos começar Com as crianças Não é professora Vamos começar Com as crianças Por isso O nosso cuidado Aqui na escola Os bebês Que ficam No berçário Já ficam ali Sendo doutrinados Sabe com o que? Com bíblia Quando eles vão Para a escolinha Dominical Temos aqui Professor Adolescente Não pense Que aqui Se fica doutrinando Ideologia De sede Gênero Aqui se doutrina Com bíblia Com estudo bíblico Porque nós Estamos pensando Que a base Da nossa nação É a formação Cultural Eu Se um dia Tivesse acesso Alguém do governo Eu ia dizer Faça uma Grande revolução Cultural Faça um Grande plano De leitura Nacional Vamos Vamos criar A escola Que era um Projeto Desses Como se chama Essa escola Aqui na frente? CIEP Bota a criança De manhã Dá comida Para a criança Até a noite Não deixa a criança Na rua Ensina a criança O que a bíblia diz? Ensina a criança Que depois Quando ela for velha Não se desviará Agora não adianta Estarmos com estatísticas Aqui Ah Dos 15 Aos 19 A evasão escolar É De tantos por cento O percentual Que entra na faculdade Mas não termina Nós vamos nos lamentar O resto da vida Ou vamos tomar Uma atitude De consertar isso aqui? Vamos consertar isso aqui Vamos nas nossas orações Pedir que As determinações Governamentais Cuidem da criança Cuidem da família Cuidem dos Cuidem dos valores Que estão sendo Totalmente Foram destruídos Durante anos e anos De massacre O que que Deus fez? Limpou 80% Do senado 47.5% Mas ainda tem uns Lá que tem que sair Amado Tem umzinho Lá que tem cara De demônio Que tem que sair Porque esse é o provocador Esse é o provocador Esse é o provocador Contra a igreja Chama a igreja De circo Pastor de palhaço E bíblia Não sei Esse tem que sair Amado Foi esse indivíduo Que veio trazer o mal A nossa nação Eu não vou dizer o nome Nós estamos ao vivo Mas todo mundo sabe Quem é Quer cheirar Quer fazer o que quiser Faça Mas não interfira Com leis Que permitem A destruição Da família brasileira A família brasileira É decente A família brasileira É cristã É conservadora Nós não admitimos Nada contrário Amado E as urnas falaram isso As urnas falaram isso Então Queria terminar dizendo Quando você se dispõe A ser um capelão Nessa área Que talvez seja A área mais difícil Seja da escola Da faculdade É a área mais difícil Porque ela É a área Que já está toda deturpada Mas lembre-se De uma coisa Deus é o Deus Do impossível Amado Deus não saiu do trono Ele continua Com os seus planos Perfeitos Ele só está esperando É de pessoas Dizerem Senhor eis-me aqui Usa-me Onde eu for Onde eu estiver Permita-me Falar de Jesus Cristo Na escola Amado O ênfase de hoje É a escola A escola pode começar Aonde? Dentro da nossa casa Dentro da nossa casa A minha esposa Tem um Como é que foi Com o negócio De cerveja e de cigarro Nani fez uma coisa Os nossos filhos Quando eles começaram A vir com o negócio De cerveja na escola Cigarro Minha esposa Mandou comprar Uma cerveja E um maço de cigarro E disse Se você quer beber Beba aqui agora Aqui na mesa E fume Os meus filhos Não, não Não, se você quer Porque a escola Já está começando A implantar Uma cervejinha Um cigarrinho Está aqui na nossa frente Nós estamos dizendo O que é que isso é mal Isto mata Isto faz Acontece Minha esposa Doutrinou Eu estava ali do lado Um dizia Mordo O outro diz Aperta E foi No fim Agora beba e fume Os nossos filhos Disseram Não Jamais Davizinho Tinha o costume De se pendurar Na janela Do primeiro andar Minha esposa Um dia Chegou a casa E falou assim Você quer ver O que acontece Quando uma criança Cai no primeiro andar Pegou um tomate Grande e jogou Agora vamos lá embaixo Olha como é que fica A cabeça Nunca mais o Davizinho Se pendurou na janela Amado Ou educa Ou não educa Porque Se você não tem O prazer De educar os seus filhos Com os valores Que o anjo Te passa aqui O diabo Terá um baita De um prazer De os destruir A coisa que o diabo Mais Galanteia aí fora Dizia Consegui tirar O jovem da igreja Consegui tirar Aquele irmão da igreja É o O grande grito O garbo dele É esse Quando ele consegue Fazer Prazerosamente O trabalho Daquilo Que nós deixamos De fazer Então eu estou aqui Amado Com este cuidado Dioturno Você vê aqui Eu não fico em casa Porque estou com gripe Não Estou aqui trabalhando Com a minha esposa Então O nosso trabalho É de proporcionar As pessoas Crescimento Maturidade Para que elas sejam Reprodutoras De Jesus Cristo Então escola Foi o dia E o ênfase Sempre que se proporcionar Seja um bom Samaritano Um capelão Dentro da escola Quando ele pedir Uma oportunidade Ou peça Uma oportunidade Se você trabalha E se você trabalha No meio Escolar Não se exima Pastor Mas é proibido É Mas Deus tem o jeito De quebrar Essas proibições É proibido Falar de Jesus Mas não é proibido Falar de sexo Ilícito Ou ideologia Então Deus é que tem Que prevalecer Amado Disponha-se Diga Deus Eis-me aqui Usa-me Deus vai te usar Amado Como me usou A mim Dentro da faculdade Como me usou A mim Quando eu fui fazer O curso do Regai Lá em Singapura Eu vi um monte De gente lá Errada E eu estava lá Dando o meu testemunho Muita gente Foi para lá Pago caríssimo Pelas igrejas Pegavam o passaporte No final de semana Sexta-feira Quinta-noite Iam viajar E eu ficava lá Na capela Estudando e orando Então É testemunho Amado Chama-se testemunho Você tem um bom testemunho Você reproduziu A glória de Deus E vidas Vão desejar O que você deseja Amém Então Seja um bom samaritano Ame o próximo Como a si mesmo Dentro da escola Há um Cristo Em você Que quer se revelar Na faculdade Na escola No ensino médio No ensino fundamental Há muitos professores Que querem ouvir De um pai Ou de um colega Professor Quem é Jesus Cristo Amém Assim seja Assim disse o Senhor Curve a sua cabeça Pai amado Pai amado e bendito Muito obrigado Deus Pelas questões Que tivemos oportunidade De dissecar De estudar De aumentar o conhecimento Eu sei agora o Senhor Eu sei agora o Senhor Que essa semente Haverá gente corajosa Há gente corajosa Ousada Determinada Que não vai se calar Que a despeito Do que possa vir Dizendo É fundamentalista Ou fascista Ou homofóbico Senhor Nós precisamos De levar Jesus Nós precisamos De ser embaixadores Da esperança Precisamos De mostrar Que há um caminho Senhor Que não é esse caminho Desse Sistema Que está aí Senhor Esse viés Ideológico Que veio Transtornar A educação Brasileira Senhor Nós profetizamos Um novo Ambiente escolar Para O Brasil Uma nova Viés De educação E acima De tudo Profetizamos Pai A entrada Através Da vida Do povo De Deus A entrada Dos bons Costumes Dos valores Bíblicos Do testemunho De vida Através Do teu povo Nos lugares De educação Entendemos Que educação Passa Pela Bíblia Sagrada Educação Passa Pelos valores De Deus Educação Passa Oh Deus Por aquilo Que Jesus Diz Sem mim Nada Podeis Fazer Então Senhor Usa-nos Dá-nos Uma Ousadia Dá-nos Uma Coragem Talvez Senhor Tu possas Renovar Agora Esse Espírito De Ousadia No coração De muitos De muitos Irmãos De muitos Que Estavam Sem Energia Sem Forças Pai Sem Aquele Desejo Aquele Elã De promover O reino Mas que neste Momento Senhor O teu Espírito Fale Profundamente E renove Renove Senhor Esse primeiro Amor Por Jesus Cristo Senhor Esse primeiro Amor Que todos Se lembram Que quando Confessaram Jesus Não se Calavam Estavam Falavam A tempo A fora Do tempo Não Não mediam Senhor Qualquer Dificuldade Mas pelo Contrário Era o primeiro Amor Então Senhor Renova O primeiro Amor Em todos Os corações No meu Coração Em todos Os corações Para que Jesus Seja Exaltado Para que Jesus Seja Magnificado Conhecido Revelado Apresentado Pregado Senhor No lugar Do ensino Da escola Da formação Da criança Até o adulto Senhor Na universidade Pai Em nome De Jesus Cristo A nossa oração É de fé A nossa oração É de conhecimento Nossa oração É de sabedoria Senhor Revela Cria as oportunidades Revela agora A cada coração Uma estratégia De poder chegar A escola Poder chegar Ao lugar Do ensino Senhor E apresentar A Jesus Cristo Quantos jovens Senhor Estão aí No meio Da droga Do álcool Do crack Da afetamina Da balada Pessoas que não Têm Sequer Perspectiva De futuro Há quantos Senhor Sabem Que estão Envolvidos Em caminhos Escuros Escuros Que Ou é Ou é a morte Ou é a prisão Senhor Em nome De Jesus Cristo Pai Permita-nos Pai Permita-nos Ser estes Instrumentos Da tua glória Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus E o povo Do Senhor Diga Amém Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Amém Nós vamos ter agora Um momento De oração E Aproveita Na sua oração Reforça Você tem Filhos Netos Reforça Sua oração Pela sua família Pelos seus filhos Pelo seu testemunho Dentro de casa Amado Ouça Não tem coisa Mais importante Do que uma família Não existe Muita gente Na hora Da finitude Da vida Confidencia Se eu tivesse Mais tempo Eu teria ficado Mais tempo Com a minha família E as vezes Já chegou A finitude Da vida Chegou o limite Eu teria ficado Mais tempo Com a minha família Então nós estamos aqui Também aprendendo Estas questões A família É a força Da vida A família É a força Da vida Então Cuida sua família Em oração Agora Ora Ora o Senhor Ora o Senhor Permita Se você não Se alguém Eventualmente Falo isto com muito carinho Mas que não tem Tido oportunidade De ser um testemunho Para os seus filhos Para os seus netos Para os seus familiares Sabe Que hoje Mancidão Mas também com muita Intrepidez Amado Para que tu possas Reproduzir esta glória De Jesus É tudo o que esta nação Precisa É tudo o que a tua família Precisa Em nome do Senhor Amém Amém Glória a Deus Irmãos Nós vamos agora Ficar de pé Vamos fazer Pequenos grupos De oração E vamos aproveitar A presença Dos nossos bispos Que estão aqui conosco E eu vou pedir Que cada bispo Fique num grupo Vamos fazer Um círculo Se você quiser Vir aqui pra frente Fique à vontade Vamos fazer Pequenos círculos De oração E vamos incluir Em cada círculo Um bispo Tá bem Vamos lá Se você quiser Vir aqui pra frente Ter uma experiência Pode vir aqui pra frente Vamos dar as mãos Cada grupo Com um bispo Da igreja Tá bem Vamos lá Em nome de Jesus Cristo Vamos ter essa experiência Eu gosto muito Da oração Em concordância Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha Já estamos aí Com grupos formados Isto mesmo Isto mesmo Pode vir mais Olha Mauro Pode chegar um pouquinho Pro grupo A crescer aí Isto Cada bispo Levanta uma oração Todos entrando Em concordância Tá bem Vamos lá Todos Ninguém fica de fora não Tá bom irmão Todo mundo dentro De um grupo De oração Glória a Jesus Glória a Jesus A Bíblia diz Que pode muito Pela sua eficácia A súplica De um justo Vamos lá igreja Agora Usar a nossa Confissão de fé Bispos Comecem a orar Ao Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus 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 Senhor é a hora Chegamos ao momento Mais importante O momento Da oração Da fé Quando as mãos Se dão Quando os corações Se unem Quando os propósitos De Deus São manifestados Na igreja Em o nome De Jesus Cristo Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Oh Espírito De Deus Move-te Entre nós Pai Oh Aleluia 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 Jesus Glória a Deus Glória a Deus Levante a sua voz Erga a sua voz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Seja engrandecido Senhor Seja exaltado Unimos a nossa fé Agora Deus Unimos agora Em espírito De concordância Estamos orando Pelas famílias Da igreja Pai Estamos orando Pelos jovens Da igreja Pelas crianças Da igreja Senhor Cobre-nos Deus Com esse manto Sagrado Chamamos a existência Famílias Com grande Testemunho Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Que portas Se abram Pai Na escola Na universidade Para que a igreja Possa invadir Senhor E se posicionar Perante uma obra Que foi estabelecida Maligna No nosso país Pai Declaramos Crianças livres Do Brasil Pai Declaramos Famílias Livres Do Brasil Glória a Deus 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 Fala em línguas Amado Fala em línguas Quem fala em línguas Fala em mistério Fala com Deus Aleluia Glórias 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 a Deus Ele está sendo exaltado Ele está sendo glorificado Ele está sendo Magnificado Oramos também por aqueles que estão participando do culto à distância Você que está em outros estados do Brasil Você que está em Portugal Moçambique, Angola Em outros países Receba a manifestação de Deus Para a sua família Para os seus filhos Para o seu lar Para os seus empreendimentos Para a sua fonte de reina Estamos vivendo um mês inesquecível Um mês de coisas extraordinárias Já começamos a viver Sete anos de vacas gordas De grande abundância Dez anos de paz Glória a mais Se quer em engorro Manaraba Se quer em mandar Rixe quer em engorro Manar Se quer em engorro Glória a Deus Glória a Deus Tu és o Deus do impossível Pai Tu és o Deus do impossível Tu és o Deus do impossível A tua igreja está aqui Senhor Humilhada Humilde na tua presença Porque dependemos de Deus Dependemos do Senhor Somos o que somos Pela tua graça Pai Somos o que somos Pela tua graça Halleluja 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 manifesta a tua glória pai atenda as orações do teu povo há pessoas aqui precisando de um milagre Deus há pessoas precisando de um milagre Deus envia anjos agora Deus com respostas sobrenaturais em nome de Jesus aleluia 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 oh Deus restitui-nos oh Deus os anos que foram consumidos pelo gafanhoto Deus é tua promessa nestes anos de vacas gordas pai de grande abundância restitui-nos Senhor o que é nosso direito os anos que foram consumidos pelo gafanhoto aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus seja exaltado seja exaltado seja exaltado Deus seja exaltado seja glorificado em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus supra Senhor cada necessidade segundo a tua riqueza em glória a este povo fiel da igreja Cristo vivo Deus um povo que crê na tua soberania um povo que depende do Senhor um povo que não se conforma com este mundo um povo que não bebe do Egito um povo que bebe das águas de descanso um povo que come o maná dos céus um povo que exalta o teu nome Deus que o teu favor se manifeste neste dia Senhor aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus levanta Senhor capelães a nossa igreja homens e mulheres ousados destemidos que não se envergonham do evangelho que sabem que o evangelho é o poder de Deus que a boca se abram pai que tu enchas de palavras de vida para que vidas sejam transformadas nós cremos Deus nós acreditamos que há um novo tempo para o Brasil há um novo tempo para a nossa pátria há um novo tempo Deus de ordem e progresso para o nosso país oramos por portas de emprego pai oramos por empreendimentos oramos por milagres Senhor financeiros liberamos prosperidade liberamos abundância liberamos milagres prodígios maravilhas aleluia tomamos posse Deus tomamos posse tomamos posse Senhor daquilo que tu prometes em tua palavra daquilo que tu prometes em tua palavra tu velas para que ela se cumpra pai há pessoas aqui precisando de uma resposta hoje Deus há aqui corações aflitos que vieram te pedir misericórdia graça que vieram pedir um milagre que vieram pedir uma solução que vieram pedir uma porta que vieram pedir Senhor o sobrenatural glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus atenda a súplica do teu povo pai estamos buscando o reino em primeiro lugar atenda a súplica do teu povo Deus atenda a súplica das famílias Deus em nome de Jesus em nome de Jesus restituí-nos aquelas pessoas Senhor que são nossas mas que foram enganadas pelo inimigo Deus restituí aqueles que estão participando pela internet que tem vergonha de vir a casa do pai em nome de Jesus está quebrada toda oposição todo obstáculo toda arma que foi forjada não prevalecerá nenhuma arma prevalecerá contra a tua vida em nome de Jesus em o nome de Jesus sejam apagados todos os dados inflamados do inimigo sejam apagados todos os dados inflamados do inimigo aleluia é guerra é batalha somos revestidos com a coraça da justiça o capacete da salvação temos a espada poderosa da palavra estamos calçados com as sandálias da paz estamos revestidos de todo o poder de Deus somos mais que vencedores falem línguas amado quem fala em línguas fala em mistérios fala com Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus está ouvindo a nossa oração Deus está respondendo a nossa oração glória a Deus 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 agora irmãos vamos fazer o segundo ato de fé que é levantar as mãos para os céus individualmente e agora começarmos a agradecer pela resposta pelo milagre pela solução pela porta que se abriu pelo milagre na saúde o milagre na família o milagre o milagre nas finanças o sonho realizado a visão concretizada amado mesmo se você chegou aqui esperando contra a esperança não desista não vacile creia comece a agradecer a Deus Senhor obrigado pelo milagre obrigado pela solução obrigado pela porta que se abriu obrigado pelo sonho manifestado Senhor obrigado pelas famílias Deus que nós estamos aqui representando lares abençoados com tudo de bom e do melhor Senhor este mês é inesquecível por isso Senhor te engrandecemos te louvamos e agradecemos Pai nosso coração de fé agradece pela resposta Senhor a cada petição a cada oração eu creio Deus eu estou aqui demais de um fogo de Deus eu sinto fogo nos meus ossos Deus eu te louvo eu te louvo Deus eu te louvo pelo milagre eu te louvo pela solução eu te louvo pela porta aberta eu te louvo por cada família eu te louvo eu te louvo Senhor eu te engrandeço Pai eu te engrandeço eu te engrandeço Pai Aleluia Deus eu te engrandeço Pai obrigado Deus obrigado Deus eu creio eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ter basta uma palavra tua e os montes se removerão eu creio eu creio que tudo é vamos cantar alto igreja cante alto estenda sua voz e que nada é impossível para ti basta uma palavra tua e os montes se removerão pois contigo pois contigo saldarei muralhas e também destruirei exército pois eu sou mais que um vencedor mais que um vencedor pois contigo pois contigo saldarei muralhas e também destruirei exército pois eu sou mais que um vencedor e os mais que vencedor digam amém graças a Deus olha antes de você voltar ao seu lugar você teve aí um companheiro de oração abraça esta pessoa diga que você a ama no amor do Senhor você é um companheiro um cooperador estão juntos para servir a Deus estamos terminando nossa terceira aula de capelania terminamos nossa consagração mês de novembro inesquecível diga eu creio apóstolo eu recebo para minha vida um mês extraordinário diga eu recebo para minha vida levante as suas mãos para os céus olha essa atitude do adorador mãos lá em cima não tenha constrangimento estique as mãos lá para cima pai amado e bendito olha aí o teu povo olha a tua noiva olha que linda estataviada de branco não tem mancha não tem rugas não tem defeitos uma noiva preciosa lavada no sangue de cordeiro uma noiva que nasceu de novo uma noiva que te honra uma noiva que prestigia honra e glorifica a tua palavra muito obrigado por este encontro que marcou a história da nossa peregrinação nesta terra agora vamos voltar a casa os teus anjos guardarão entradas saídas e caminhos sabemos senhor que seremos invisíveis perante os nossos inimigos e se houver mesmo alguma tentativa já está fracassada pai porque armas forjadas não podem prevalecer quem é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca assim com alegria eu te abençoo e declaro graça e paz sobre a tua vida o favor e abundância do senhor e toda a igreja diga amém amém e amém graças a Deus glória a Deus não saia sem abraçar pelo menos sete irmãos número da perfeição amém